Rota do PMGZ Especial, nossa série produzida em parceria com a equipe de fomento da ABCZ, ganhou uma edição especial nesse fim de ano e visitou as principais centrais de genética do Brasil. Hoje vamos conhecer a atuação e impacto do PMGZ na central Bela Vista. Chegamos em Botucatu, interior de São Paulo. A segunda parada da rota do PMGZ pelas centrais de inseminação foi na Bela Vista CRV, empresa com mais de 800 touros contratados para coleta de sêmen e com capacidade para alojar até mil reprodutores. Localizada a cerca de mil metros de altitude, a Bela Vista oferece condições ideais de clima para o desempenho eficiente dos animais durante todo o ano. Segundo o especialista em corte zebu da central, Henrique Borges, entre os principais critérios para a contratação dos touros estão os índices do sumário do Programa de Melhoramento Genético de Zebuínos, o PMGZ da ABCZ, e o Programa Nacional de Avaliação de Touros Jovens, o PENAT. São animais de destaque, touros que vêm para revolucionar o mercado. Essa é a situação do dólar da bambu, o Afon 2158, o touro mais valorizado dentro do leilão do PENAT, e qual a gente teve o prazer de poder contratar e de fazer parte do portfólio aqui da CRV. Só esse touro já está com 550 doses pedidas, e aí eles têm ainda o potencial de pedir mais doses. A Bela Vista CRV, aqui em Botucatu, interior de São Paulo, é atualmente a central com o maior número de touros PENAT contratados, 17 no total. E esses touros produziram esse ano, em média, 700 doses de sêmen cada um para serem distribuídas para os rebanhos colaboradores. E a maior parte deles já tem demanda de mercado para comercialização de doses. Essas 700, 800 doses vão para o PENAT, para os criadores do PENAT. Mas você tem todo um mercado nacional que é atendido por esses touros jovens. E a necessidade e a grande demanda que nós temos dos touros do PENAT é muito grande. E chega aí, nós coletamos 3, 4, 5 mil doses de cada um desses touros para atender esse mercado fora o que o PENAT demanda. A distribuição de sêmen dos touros PENAT 2022 para os rebanhos colaboradores começou no início de novembro. Além do dólar da bambu, a equipe de fomento da BCZ visitou os piquetes de outros destaques dessa safra de touros jovens contratados pela Bela Vista CRV. É o caso do diamante e do speed da digênio, outros dois destaques do PENAT. Para nós técnicos é muito importante, ainda mais a gente que viu os touros chegando no PENAT, né? Touros que a gente não sabia o que ia virar e hoje estão aqui nas centrais mostrando um bom resultado. E a gente como técnico do fomento, principalmente eu vim do Pará, que está começando uma área que está aumentando muito a inseminação artificial. A gente vem conhecer esses touros mais de perto, ver o fenotípico deles, né? Para a gente trocar ideia com os criadores e dar opinião para eles para fazer um melhor tipo de acasalamento. A parceria entre o CRV e o PENAT, a BCZ e o programa PMGZ é fundamental, porque nós já temos vários grandes touros genearcas que participaram desse processo e hoje são referências para nós em vendas, em comercialização e de resultado de campo, que é o que é mais importante. Segundo dados do CPEA e ASBIA, 230 mil doses de sêmen foram exportadas no primeiro trimestre de 2022, contra 150 mil no mesmo período do ano anterior, um avanço de 53%, o que comprova o crescente mercado da inseminação artificial. Aqui a Central Belavista chegou no ápice esse ano a quase 900 touros. Mostra realmente a força da pecuária brasileira em usar a tecnologia, tanto é que o Brasil é o único país do mundo que insemina mais vacas de corte do que leite. Isso está no DNA da pecuária brasileira em usar a tecnologia e a tecnologia de disseminar o touro melhorador. É através da inseminação artificial, é através da EATF e, claro, a fonte para essas centrais ser o sumário do PMGZ e principalmente dos touros jovens oriundos do PENAT. Quem também acompanhou a equipe de fomento da ABCZ pela rota nas centrais foi o técnico do Progenética, Paulo César. Oportunidade para ver de perto a evolução de touros melhoradores que fornecem a genética para o desenvolvimento do rebanho nacional. Criadores que vão gerar os futuros touros para serem vendidos nas Progenéticas vão utilizar essa genética. Então, o que tem de melhor aqui vai ser utilizado para esses criadores e vão gerar o que tem de melhor para os futuros touros serem distribuídos pelo país afora nas feiras. Ter esses touros identificados dentro do PENAT, a CRV só democratiza isso, quer esparramar essa semente, esse sêmen e essa genética para o Brasil todo. Eu vejo para os próximos anos só continuidade, só crescimento e assim, não vejo como a gente não olhar para os programas de melhoramento, para esses trabalhos de touros jovens, por serem importantes para a gente identificar o quanto mais cedo os grandes genearques que a gente tem dentro do nosso campo. E no próximo programa, a rota do PMGZ pelas centrais. Desembarca na terra do Zebu. Vamos conhecer as novidades da bateria de touros da ABS, localizada em Uberaba, Minas Gerais. Não perca!